E vão ajudar vocês bastante, né? Parece que tem uma águia me seguindo aqui, galera. Tem algum passarinho que eu não sei qual é me seguindo aqui, hein? Onde é que ele tá? Eu vi a sombra dele e tava me dando carreirão aqui, hein? Olha aí, pessoal. Olha ali, olha ali. Pronta pra dar o bote, hein? Pronta pra dar o bote, cara. Vou cair fora daqui, meu. Vou cair fora daqui, cara. Não tá mais ali, não. Jesus amado. Deixa eu ver. Fala, pessoal. Galera, no vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia com vocês aí sobre simulador, tá? A gente vai fazer um voo aqui com a vata, né? Então a gente vai conversando aí durante o voo, como eu sempre faço. Ó, vou decolar ele aqui. Tô com a câmera em 24 graus aí, pra quem tem curiosidade, né? E vamos lá, então, pessoal. Vou decolar o bichinho aqui. Colagemzinho aqui bem suave, né, galera? E vamos lá, então, pro nosso voo aí. Pessoal, eu tô em vários grupos aí de WhatsApp, né, pessoal? De drones. E o que acontece, né? Eu vejo que muitas pessoas têm dúvida sobre simulador, né? Muitas pessoas ficam perguntando ali se o simulador resolve, se não resolve, se adianta alguma coisa treinar no simulador, se precisa treinar no simulador, né? Eu vejo que as pessoas têm, sempre têm essa dúvida, né? Qual simulador usar? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje pra gente trocar uma ideia, tá, galera? Seguinte, pessoal. O simulador, assim, ó. Ele... Quando eu comecei a treinar, eu comecei treinando no simulador, óbvio, né? Eu não peguei o meu drone e já fui querer voar no modo manual com o drone, porque é uma coisa que realmente é arriscado, tá? Não que seja difícil de fazer, de pilotar, não é isso, galera. Ele só é uma... O voo no modo manual, ele só é uma pilotagem assim, ó, que ele é bem diferente do modo normal esporte, tá? Mas não é que seja tão difícil assim de pilotar, tá? Só que requer treino, né? E aí eu vejo que tem muitas pessoas comentando que, ah, eu não preciso de simulador, porque eu consigo evoluir, eu consegui evoluir pegando o drone e voando já direto com o meu drone. Aí o que que acontece? Quando a pessoa comenta isso, né, em algum vídeo ali no YouTube, eu pego e vou lá, né, e dou uma observada no vídeo da pessoa pra ver se realmente essa pessoa tá, né, tá com uma pilotagem boa, uma pilotagem afiada. E aí, quando eu chego lá no vídeo do camarada, eu observo o quê, galera? Eu observo que ele tá assim, ó, todo... o drone todo desgovernado, todo desajustado, ele não tem noção nenhuma, assim, ó. Por exemplo, ele não consegue fazer um voo baixo com o drone dele, assim, ó, pertinho do chão, porque ele não tem coordenação motora, ele não treinou, entendeu? Ele fica guinando o drone assim, 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 ah, todo desgovernado, daqui a pouco o drone cai, né, e às vezes por nada até acaba perdendo o drone. Ele vai fazer uma manobra, ele sobe, 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 e depois o que que ele faz? Ele vira o drone tão rápido que a manobra fica, na minha opinião, né, fica ridícula. Tudo isso é falta de treino, galera, tá? Ó, suavidade aqui, ó, pouco legal aqui, ó, ó, vou fazer uma manobra, ó. Não precisa eu querer virar o drone tão rápido, entendeu? Claro que tem vários tipos de treino, né, tem pessoa que treina de um jeito, tem pessoa que treina de outro, tem pessoa que treina com drone racer e tudo mais, aí vai do tipo de treino que a pessoa quer fazer. Mas eu observo que as pessoas não fazem, às vezes, uma pilotagem suave, por quê? Porque ela não treinou, entendeu? Então a pessoa, ela não tem noção de como que ela vai movimentar o stick, a suavidade, né, então ela acaba fazendo, às vezes, aquele voo, que fica um voo feio, né, uma filmagem feia, entendeu? Não fica legal. Aí as pessoas também perguntam, né, galera? Ó, por exemplo, aqui, ó, uma manobra aí, vou fazer uma manobra aqui bem suave, ó, vou virando aqui, olha aí, ó, ó, e depois eu retomo, entendeu? É uma coisa que eu acho bem legal e, tipo assim, galera, ó, quanto tempo de treino que a pessoa deve fazer por dia, tá? Eu recomendo que vocês treinem aí um pouquinho por dia, tá? É, e no máximo, galera, no máximo, no máximo, no máximo, aí 40 minutos tá de bom tamanho, tá? De 20 a 40 minutos tá de bom tamanho, tá? E aí vocês vão chegar assim, galera, ó, numa pilotagem bem suave, entendeu? Aqui, ó, ó, se precisar, né, parar o drone, que eu vejo que muita gente não sabe parar o drone, ó, vou chegar um pouquinho pra lá aqui, ó, ó, pertinho da placa, ó, olha aqui, ó, tô indo pra lá, olha aqui, ó, que legal, ó, ó, eu sei que tem uma palmeira ali na minha direita, por isso que eu tenho que tomar cuidado, né, vamos de novo aqui, vamos tentar? Deixa eu ver onde é que tá a palmeira ali, a palmeirinha tá lá, vamos começar de lá então pra gente ter noção até onde que a gente, que a gente pode ir aqui, ó, ó, filmando essa placa aqui, olha aí, ó, ó, suavidade aqui, ó, ó, pra lá de novo, olha aí, ó, ó, não preciso tá no modo normal pra fazer isso aqui, entendeu? Ó, não preciso tá no modo esporte pra fazer isso aqui, eu posso fazer no modo manual também, olha aí, ó, chegar mais pertinho da placa aqui, olha aí, ó, olha aí que legal, que imagem bonita, né? Então, galera, assim, ó, muitas pessoas não conseguem fazer, por quê? Porque não treinam, entendeu? É só o treino que manda, tá? Ah, mas eu acordo cedo e daí eu não tenho tempo, porque eu tenho que sair cedo de casa, não sei o quê, eu acordo seis horas da manhã, olha aí que manobra legal, galera, né? Ó, eu acordo seis horas da manhã e daí eu já tenho que sair às sete horas e não tenho tempo, não dá, pra mim não dá. Galera, se vocês acordam seis pra sair às sete e não tem tempo de treinar de manhã, o que vocês têm que fazer? Acordam um pouquinho mais cedo, entendeu? Não precisa nem eu dizer, acordam um pouquinho mais cedo, tá? Acordam, por exemplo, cinco horas da manhã, tomam aquele café pra dar uma acordada, é o que eu faço, tá? Tomam aquele cafezinho com leite ou preto, né? Tomam umas duas xícaras de café ali pra dar aquela alertada de manhã e vai treinar, meu amigo, vai ser feliz. Aqui, ó, ó, olha aí, ó, tem gente que não consegue nem fazer uma órbita, cara, entendeu? Não consegue, a pessoa tem dificuldade de fazer uma órbita, ó, olha aqui, ó, no meio dessa galharada tudo aqui, ó, pertinho do galho aqui, ó, eu tô fazendo a órbita aqui, ó, entendeu? Não tá aquelas coisas, né? Eu sei, mas, né, tô falando aqui ao mesmo tempo, já falei pra vocês, não é fácil, mas tô fazendo, olha aqui, ó, e eu vejo que tem pessoas que já treinam há meses aí e não conseguem evoluir e ainda dizem pra mim assim, ah, não, mas eu, não, não, eu não, treinar no simulador não é comigo, eu não quero, né, eu quero treinar com o drone mesmo, eu não tenho tempo, não sei o que, não sei o que, e acaba não evoluindo, galera. Então, essa é a minha dica pra vocês, tá, treinem, tá, o simulador, ele, como eu falei pra vocês, ele não só é obrigatório, não só é essencial, como ele é obrigatório também, tá, pra que vocês possam aí, tá evoluindo, tá, o treino de vocês e ficando cada vez mais afiadinho, beleza, galera? Aí vocês vão conseguir fazer um voo assim, ó, baixinho, quando quiser, né, não vão ficar fazendo isso aqui, ó, ah, aqui, ó, parece um louco aqui, ó, fica aquela filmagem feia, né, aquele negócio feio, ó, eu quero, quero ali, ó, vou seguir ele aqui, galera, e vocês vão conseguir fazer um voo aí muito mais suave, tá, muito mais suave do que vocês imaginam, galera, tá, ó, aqui, ó, seguinte, não quero, quero aqui, eu quero, quero, nem tô vendo mais, eu quero, quero, então é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá, eu espero que eu tenha, é, tirado algumas dúvidas de vocês, tá, é, se vocês tiverem dúvida aí de qual simulador usar, eu recomendo o Liftoff aí e o DJI Virtual Flight, tá, são os dois aí que eu comecei, são os dois aí mais leves também, que rodam praticamente qualquer computador, qualquer notebook aí, né, e vão ajudar vocês bastante, né, parece que tem uma, ó, tem uma águia me seguindo aqui, galera, tem algum passarinho que eu não sei qual é me seguindo aqui, hein, onde é que ele tá, eu vi a sombra dele e tava me dando, tava me dando carreirão aqui, hein, acho que agora já saiu pelo jeito, então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo aí, aquele abraço a todos e que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos, se vocês puderem deixar o like aí pra mim, eu agradeço, tá, se inscrevam no canal, eu tô sempre dando dicas aí pra, pras pessoas aí que estão começando, beleza, galera? Até o próximo vídeo aí, pessoal, tamo junto!